A Colombo se preparou e montou pra você uma promoção que tá um escândalo. É o seguinte, ó, nos itens que a gente mostra agora pra você aqui na loja, não é na loja toda não, nos itens que estão aqui, ó, expostos pra você, que a gente vai mostrar agora, a segunda peça do mesmo valor sai por 10 reais. Então, pra começar, o que tem? Tem capa, tem parca e tem jaqueta. Cada peça aí custa 199,90. Só 199,90, que já é um preço super legal. Só que a segunda, porque é do mesmo valor e é o item que ele tá mostrando pra você agora, custa só 10 reais. E o melhor, ó, no cartão, no seu cartão de crédito, você paga em 5 vezes sem juros com parcela mínima de 50 reais. No cartão Colombo, 10 vezes sem juros, também com parcela mínima de 50 reais. Não tá fácil? Então vem correndo, ó. Outro item aqui na promoção e do mesmo valor que você aproveita aqui, ó, na promoção que tá um escândalo. Malha Argentina. Uma custa 79,90. A primeira, você vai comprar duas, a segunda sai por 10 reais. Todo mundo sempre procura essas peças aqui na Colombo. Elas estão na promoção porque você pediu. E tem mais agora, ó, camisa esporte, social, calça jeans, calça sarja, cinto e gravata. Cada peça custa 39,90. Só 39,90. A segunda, no mesmo valor, porque a gente tá mostrando pra você, a peça que tá na promoção, custa só 10 reais. Precisa fazer a conta. Não é difícil pra fazer a conta, né? Uma calça, 39,90. Mais uma camisa, quanto você gastou? A segunda peça, que é do mesmo valor, por 10 reais. Fácil demais. Avenida Paulista, 664. Domingo, pode correr pras lojas. Domingo na Paulista, do meio-dia até as 8 da noite. Mais. Centro, Osasco, ABC, Guarulhos. E nos principais shoppings de São Paulo. Quer ver um exemplo, ó? Shopping Marketplace. Telefone 5093-8892. 5093-8892. É Colombo. A promoção tá um escândalo. Corre!